Novo trailer de Tartaruga Ninja 2 Fora das Sombras A situação da Marvel ainda descendo o cinema E Space Jam vai ganhar uma continuação Tartaruga Ninja 2 Fora das Sombras ganhou um novo trailer apresentando seus protagonistas Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello Você confere aqui O filme está programado para estrear dia 2 de junho Capitão América Guerra Civil faturou 43,8 milhões de reais na sua estreia no Brasil Superando o antigo vencedor Batman vs Superman O filme já é um sucesso de crítica e público E ainda não fez a sua estreia nos Estados Unidos Que é geralmente quando sai a maior bilheteria Eu já assisti e eu posso dizer o seguinte Capitão América Guerra Civil e Batman vs Superman são basicamente o mesmo filme Batman vs Superman é um filme dos super-heróis brigam Mas eles poderiam ter resolvido a querela deles se eles tivessem apenas conversado a respeito Capitão América Guerra Civil é um filme onde os heróis conversam primeiro Eles conversam, eles discutem, eles argumentam E aí eles vão pro papo Batman vs Superman é um filme cheio de referências aos quadrinhos Mas é um monte de referências misturadas É um monte de referências que você não vai sacar se você não conhece E é um monte de coisas coladas assim Que originalmente não estavam juntas Capitão América Guerra Civil por outro lado Ele consegue ir direto ao assunto Ele consegue dizer o que ele veio Ele consegue demonstrar cada cena de ação E cada linha do tempo, cada plot De uma maneira que a história converge pra frente Você entende o que está acontecendo É um filme claro, é um filme divertido, é um filme cheio de ação Batman vs Superman desconstrói os heróis que a gente conhece O Superman em vez de ser um herói da justiça confiado por todos Ele é um ET que todo mundo detesta, todo mundo quer culpar por qualquer coisa Como é que acontece? Batman é um vigilante assustador que começa a matar as pessoas e colocar marcas nelas E é uma maravilha, é um personagem que nem existe praticamente no filme, ela mal aparece Por outro lado, em Capitão América Guerra Civil Os super-heróis são reforçados O Capitão América recebe uma ideia De que ele é a justiça, de que ele é a bondade O Homem de Ferro está lá defendendo o que ele acredita E o Homem-Aranha aparece igualzinho ao Gibi Então de um lado nós temos um estúdio que tenta destruir o que a gente sabe sobre os personagens E inventar em cima do que não precisa E do outro a gente tem um estúdio que está trazendo o que a gente já conhece De uma maneira divertida e nova Os diretores dos irmãos Russo, Anthony e Joey Russo, eles vão dirigir Infinita Guerra Que é aquele filme que finalmente o Thanos vai tomar uma atitude E Zack Snyder está em discussões constantes com a Warner Que está querendo meio que entrar ele Já tiraram o diretor de Flash porque tiveram divergências criativas O diretor de Aquaman estava quase saindo Mas não, ele tweetou e disse que não, ele está no páreo ainda, ele está dirigindo O filme do Esquadrão Suicida teve refilmagens para deixar ele mais divertido E o filme da Mulher Maravilha é um mistério que a gente não sabe o que vai ser Enquanto o Zack Snyder também não vai ter nenhum tipo de controle criativo do filme do Batman Que vai ser dirigido pelo Ben Affleck E parece que o Geoffrey Jones vai ter alguma coisa a ver com o roteiro A rede de cinemas Fandango nos Estados Unidos fez um censo para saber assim Qual seria o filme de um Vingador que você quer assistir Dos que ainda não teve Aí tinha várias opções, tinha Máquina de Combate, tinha Feiticeira Escarlate Tinha Visão Mas quem ganhou essa votação foi a Viva Negra 48% das pessoas que votaram disseram assim A gente quer um filme solo da Viva Negra Que é uma pessoa mais feminina que ainda não ganhou nenhum filme, nem série, nem nada Bom, desde o começo desse ano, a Warner estava seguindo alguns rumores de que ia ter um reboot de Space Jam Aquele filme dos anos 90 que a gente assistiu 30 milhões de vezes do Pernalonga jogando basquete com o Michael Jones Em fevereiro, o Deadline confirmou que esse filme estava em produção E o ESPN desconfirmou, desmentiu E saiu no Hollywood Repórter que LeBron James vai ser o atleta do NBA americano que vai estrelar nesse Space Jam 2 A direção fica por conta de Justin Lin, que dirigiu vários Velozes Furiosos E também dirigiu Star Trek Beyond, que estreia esse ano ainda Ainda não tem data de estreia para Space Jam 2 Mas é interessante ver que os Looney Tunes vão voltar para o cinema Se você já assistiu o filme de Guerra Civil, deixe sua opinião sobre o filme nos comentários Se você não assistiu, vá assistir porque ficou bom pra caramba Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos Comente e me diga o que você quer que eu fale no próximo vídeo É isso, até mais Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos